Olá, mestre. Pô, te agradecer o carinho, eu sou teu fã, todo mundo aqui sabe disso. Tem gente acompanhado pelas redes sociais, a gente tem muitos amigos em comum e, sobretudo, compartilha de um pensamento muito parecido. Não só no campo político, pois é, não só no campo político, bandeira do Brasil. Faltou a bandeira do Rio aqui para botar também, que seria bom, cara. Vou te mandar uma, vou te mandar uma de presente. Então, assim, a gente está no mesmo campo ideológico, né? Nós somos conservadores, lutamos por isso há algum tempo, não é de agora. Mas também essa questão da arte marcial, da segurança pública, acho que é uma pauta cara a nós dois. Eu peguei, na hora que eu perguntei, deixei ontem para você assim, qual o tema? Quando você falou em inteligência, fiz umas anotações aqui, cara. Boa, boa. Eu queria voltar a passar para as pessoas, não só para o Carioca, né? Mas porque tem aluno meu no Canadá, estão aqui na Itália, estão no New Jersey assistindo. Não sei, com a questão de fuso horário, ainda bem que fica gravado isso. Não, vai ficar gravado, vai ficar gravado. O som está bom. Está ótimo. O som está legal? Eu vou até aproveitar, Paulo, antes de você se apresentar e da gente se apresentar mutuamente, eu me permito, acho que até por uma questão de lealdade com as pessoas que estão acompanhando a gente hoje. Hoje foi um dia triste para o Rio de Janeiro. Hoje foi um dia muito duro para o Rio de Janeiro e eu digo com muita tranquilidade de fazer a afirmação que eu vou fazer agora, que talvez o dia de hoje represente exatamente a antítese do sentimento que eu tive no dia da vitória lá em 2018. Aquele dia da vitória, Paulo, simbolizou uma vitória, antes de mais nada, do nosso campo ideológico. Nós vencemos a eleição, demos uma resposta nas urnas, expressando a vontade do cidadão em romper com o sistema, em dar uma guinada à direita, tanto no Brasil quanto no Rio de Janeiro. A minha eleição foi fruto disso. Quem sou eu para ter 140 mil votos, irmão? Quem sou eu? Cara, você está dentro do caminho ainda. Não é para olhar para o lado, não. Olha só, vai ter um soldado ferido ali, vai cair um ali. Vamos para frente. Vamos para frente. A gente não está dentro, cara. Não adianta, não. Estou com essa mentalidade também, entendeu? Inclusive, não é só super caos. Todos super caos. A própria civil chinesa e essa merda aí também está atrapalhando tudo. Está atrapalhando no Rio de Janeiro, está atrapalhando no Brasil, mas atrapalha o mundo, né? Olha, esse... Mas, cara, eu acredito muito nisso, cara. Tem os dias ruins justamente para a gente saber o que são os dias bons. Se a gente desiste, ah, não, não, não. É que a gente não vai alcançar a vitória. Para alcançar a vitória, a gente tem que ir, ó, bater mesmo. Perfeito. Vou levantar. Eu fiquei assustado de manhã, cara, mas eu imaginava que esse tipo de coisa fosse acontecer depois das últimas ocorrências. Paulo, não tem nenhum menino aqui, não tem ninguém cego. A gente não tem bandido de estimação. Então... Não, não dá. É uma tristeza muito grande porque... É triste também não é só porque é ele naquele momento, naquele lado, mas é uma questão também que todos os caras do Rio de Janeiro terminassem. Então, parece que a gente tem um destino, cara, que a gente tem que quebrar isso aí, tem que botar um cara novo, botar um novo para tudo, para poder falar assim, ó, cara, não dá, mas a gente tem que quebrar isso. Porque o Rio de Janeiro é... Eu não tinha o preso, o Rosinha é preso, o Sérgio Cabral preso, todo mundo vai preso, todo mundo tem corrupção. O Rio de Janeiro está taxado a essa imagem. Ele está uma imagem oposta, por exemplo, dos governantes do Sul, que parece que está todo mundo sempre bem, os juízes trabalham direitinho, quer dizer, atualmente a gente já sabe que nem todos, né? Pá, 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 pá. Mas o Rio de Janeiro parece que é um outro planeta, cara. É, e o que eu percebo, assim, eu não quero fazer julgamento antecipado, óbvio, não me permito isso, mas é fato, é fato que há indícios claríssimos de transgressão grave na saúde. E aí eu não estou dizendo aqui que a gente tenha que ter... Uma vez, logo no início do mandato, eu até me aborreci com um repórter, depois até pedi desculpa da forma deselegante que falei, mas o cara me veio com uma pergunta assim, qual será o nível de tolerância com a corrupção? Não tem tolerância, porra, crime é crime. Então eu não estou aqui defendendo tolerância com corrupção nenhuma. Mas eu considero que seja um agravante muito grande o cara transgredir justamente num momento de fragilidade com a pandemia, cara. Todo mundo passando por esse momento, gente morrendo e essa turma roubando, porra. Isso não existe, cara. Eu tenho uma opinião, tá? Espero que ninguém me processe por isso, porque afinal de contas eu não sou psiquiata, mas eu estudei muitos anos de psicopatia, vários por causa de crime. O psicopata, ele sempre acha que não vai ser pego. O psicopata, ele sempre acha que é melhor do que os outros, é mais inteligente. Às vezes ele avança muito, a gente sabe disso. Mas eu falei, cara, para tudo quanto é operação aí, a Polícia Federal trabalhando pra caramba, lava jato aqui, isso aqui, você ainda vai fazer coisas de corrupção. Ainda sabendo que essas coisas estão acontecendo, isso não pode ser louco, cara. É, Iuzinho, esquece isso daí, porque tem sido externado. Eu não vi ainda autos, não vi processo ainda, mas me parece que são questões grotescas. Tipo, inventar uma empresa, botar a empresa, é uma coisa muito amadora, uma coisa muito... É muita certeza de impunidade, entendeu? Pois é, olha, eu li tudo o que tinha, mas jornal também não é uma fonte de confiança. Não é, não é. A gente sabe disso. Agora, uma coisa, para a gente encerrar essa questão aí, mas eu não poderia deixar de me posicionar sobre isso. Tem que falar. Fiquei com medo de você falar. Não, tem que falar, irmão. Tem que falar. O Itzio é o cara. O Itzio é o cara, está junto. Olha, vou te falar uma coisa. É justamente isso. Quando eu falei que a gente venceu a eleição em 2018, foi no âmbito federal. Todo mundo sabe ali que eu fui cabo eleitoral e sou defensor do governo Bolsonaro. Aliás, sou defensor de quem acerta. Por exemplo, mesmo nessa crise do governo do Estado, eu tenho reiterado, às vezes, dito que sou favorável à política de segurança pública, de intervenção, de força, de combatividade. Mas, assim, uma coisa que me deixa muito triste, de verdade, que eu falei, que é justamente a antítese desse sentimento do dia da vitória, é perceber, primeiro, uma guerra de narrativa dentro do mesmo campo, dentro, muito entre aspas, dentro do mesmo campo ideológico. Na verdade, quem está sorrindo disso tudo é a esquerda que são os nossos verdadeiros inimigos. Esses caras estão sorrindo de tudo o que está acontecendo. Então, isso me deixa muito triste. E mais, Paulo, para terminar, me deixa muito chateado também, como carioca, como fluminense, como cidadão do Rio de Janeiro, ver que o Rio de Janeiro não merecia mais capítulos como esse na sua história. Então, a gente que acha que vinha um bom momento para o Rio de Janeiro, de pujança para o Rio de Janeiro, de um alinhamento dos governos com o Rio de Janeiro, a gente percebe que não é nada disso. E o Rio de Janeiro, mais uma vez, vai ficar agonizando, sangrando, até tudo se esclarecer. Então, assim, eu faço votos como deputado e como cidadão. Como deputado, eu estou fazendo a minha parte. Eu assinei a CPI, eu tenho cobrado medidas de transparência, de austeridade. Acabei de protocolar um projeto de lei que abre o sigilo bancário de quem quer que seja, sigilo fiscal, aliás, de quem quer que seja. É agente político, tem que abrir o sigilo fiscal automaticamente. Então, apresentei o projeto de lei. A Alerj aprovou agora, por unanimidade, medidas de austeridade, impedindo qualquer contratação emergencial. Então, a gente está tentando fazer a nossa parte, tentar apurar tudo o que está acontecendo aí e fazer aqui os nossos votos de que os culpados, sejam eles quais forem, sejam efetivamente punidos, para acabar com essa onda de impunidade. E torcer, meu irmão, você está aí perante a bandeira do Brasil, mas torcer que o Brasil, que o Rio de Janeiro tenha dias melhores, que essa briga política, que ela se encerre, que a roubalheira se encerre, porque tem vidas se perdendo por causa desse Covid. A gente está num clima muito triste, muito baixo astral, e é necessário, antes de mais nada, que a gente recupere a nossa autoestima e que a gente torça para os dias melhores para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Eu fiquei assustado como é que os caras conseguem meter a mão na cumbuca vendo gente morrendo, cara. Sério, eu acho que isso é uma coisa... É aquela história, Paulo. Não é querer fazer gradação aqui nem ser conivente com qualquer tipo de transgressão. Mas se toda essa celeuma fosse em torno de uma questão específica, de uma obra, seria grave, merecia punição, o vagabundo que está roubando tinha que torar as consequências. Só que os caras aproveitaram do momento de fragilidade, de gente morrendo por dentro de um ambiente de calamidade pública e aproveitaram para botar a mão no cofre. Então, assim, um verdadeiro assalto que demonstra uma omissão, uma apatia, enfim, de quem quer que merece punição, irmão. A gente não pode reclamar dos adjetivos que o Bolsonaro deu para a garrapaziada, né? Ô, Paulo, eu tenho mais uma vez dizendo. Hoje eu conversei com muita gente sobre isso, embora esses dias tenham sido muito intensos, que a gente está participando com esse negócio de Zoom agora. A gente está participando de reunião, de comissão, de tudo via Zoom. Fico o dia inteiro muito ocupado nessa questão. Mas eu, obviamente, acompanhei os noticiários o dia inteiro, interagi com muitas pessoas, recebi muitas mensagens. E te falo de coração, meu sentimento é de profunda consternação pelo Rio de Janeiro e triste de ver que um projeto político, que foi um projeto vencedor, está acontecendo o que está acontecendo hoje. Os caras estão se degladiando numa narrativa horrível, com fatos horríveis, com provas aí, com tudo isso que está acontecendo. O Rio não merecia isso. O Rio não merece. Eu te garanto que São Paulo, talvez, vene mais ainda do que o cara lá. Pois é, muito triste, muito triste. Então, fica pronto. Para você que mandou mensagem, eu tenho acompanhado, estou acompanhando e tenho tentado tomar as medidas aí de austeridade, de transparência e sempre, obviamente, garantindo a ampla defesa, o contraditório, mas na torcida que a justiça seja feita, que se encontre o verdadeiro culpado, quem transgrediu, que sejam punidos, que os valores surrupiados possam voltar para o cofre público, que seja tudo esclarecido e que o Rio tenha, se Deus permitir, dias melhores, irmão. Esse é o sentimento para a gente entrar aí nesse assunto, mas me perdoe roubar um tempo precioso da gente falar de um horário nobre desse, mas acho que tanto a galera que te segue, que te acompanha, quanto a mim, não poderiam ficar sem esse preâmbulo nosso para a gente não ser complacente ou fingir que nada está acontecendo. Está assim, é muito grave e a gente está atento. A opinião dos meus alunos é muito clara, todo mundo sabe a minha posição política. Eu deixo aberto para todo mundo entrar, o cara esteja à vontade, a ideia do combate é incluir todo o carioca nisso. Eu permito que exista o debate quando o treino acaba. Sim. Só que o cara que está ligado à segurança é quase impossível ele ser aliado à esquerda, é quase impossível, porque tudo que os caras defendem é exatamente contra a ideia de família, contra a ideia de segurança, contra a ideia de armamento. Então, quer dizer, você acaba que o público do combate, por exemplo, nesse pedaço aqui são 60 e poucas pessoas treinando e são dois que são de esquerda, ainda assim, aquela esquerda leve, não é aquele cara radical, entendeu? O cara que não é não. Pistolista. Não, não menos. Eu sou de faculdade, tranquilo, a opinião dele. Entendeu? com o salário público. Eu entendo até alguns pontos de vista dele. E a gente respeita. Claro, tem respeito. Que não tem... Faz parte do conservadorismo. Claro. Respeitar as opiniões, as instituições. Aqui não tem truculência, não tem ódio, não tem intolerância. A gente respeita o diálogo. A gente tem a nossa opinião que, sobretudo, nas pautas... A gente sabe que o outro lado não é assim. Não é, não é. Mas eu digo... Quantas vezes o pessoal falou assim... Não, porque a direita... Eu falei o seguinte, cara, não vou nem discutir. Põe no Google aí, briga violência, esquerda, não sei o que lá. Começa a enumerar. O cara ficou sem graça. Tinha mais de 50... O cara empurrando o outro no ônibus, no caminhão, dando porrada no velho, na frente do clube, cuspindo no céu. Ele cuspiu um negócio estranho, porque é um negócio tradicional da esquerda, cagar na foto, não sei quem, cagar na parede, passar... Porra, jogar o cocô no gorila. Eu me falo assim, cara, inacreditável. Mas eu não vejo o cara da direita fazendo isso, cara. É estranho, né? É verdade. Mas eu fiz diferente de pessoa, cara. Claro que, veja bem, não é todo o cara da esquerda que é assim, é o maluco, é o retardado, é o cara que você não consegue sentar junto. Mas eu estou falando que o exemplo disso é o fato. E o fato é que você vai no Google e pergunta. E não que o Google seja uma coisa isenta, mas as notícias estão lá, cara. Você vai lá e lendo, não era. Aí você vai ver, pô, onde é que tem ódio aqui? Estou procurado. Eu queria aproveitar aqui que a gente está com uma audiência alta aí. Primeiro, para te apresentar. Na verdade, eu quero dizer o seguinte, todo mundo que me acompanha aí sabe que, além dessas pautas todas que a gente coaduna, que a gente pensa igual, eu sempre fui um cara que sempre gostei ali de clube de tiro, sempre gostei de artes marciais, sempre foi o meu esporte preferido. Todo mundo sabe aqui da minha relação com o jiu-jitsu, sou graduado em jiu-jitsu. E, enfim, sempre vivi muito no mundo da luta. E aí acabei conhecendo, foi na internet, por vídeos, esse ícone que é o mestre Paulo. Para falar um pouco do que é o combato, mas a gente tem amigos em comum, tem amigos que são graduados no combato, que são alunos dele. Eu tive a honra, embora eu seja um aluno muito indisciplinado, mas eu tive a honra de conhecer, de participar do treinamento de combato. E é uma arte, a grosso modo, ele vai explicar o que é, mas é uma arte marcial brasileira. E aí o Paulo vai se apresentar agora e vai falar um pouco da trajetória, mas eu quero dizer que isso aí que esse cara faz é algo genuinamente brasileiro, que é um mix de técnicas de defesa pessoal, de artes marciais, e que, na verdade, é um produto tipicamente nosso, é um produto brasileiro, legitimamente brasileiro, inventado por esse mestre, que é o criador, é reverenciado no mundo inteiro, é uma autoridade no assunto e é um cara que entende tudo de segurança pública, além de ser também, e eu fico muito à vontade para falar, um intelectual. Obviamente que todo mundo que conhece um pouco das artes marciais, que já viveu dentro das artes marciais, seja elas quais forem, sabe que algo que diz respeito à arte marcial e à disciplina. Então, o combato também exige a disciplina e faz com que um mestre combato, e no caso específico do Paulo, que é o criador, ele seja um grande formador de opinião e é um cara intelectual, antes de mais nada, é um cara que fala sobre muitos assuntos e segurança pública é a praia dele, ele conhece muito do tema. Então, uma honra estar do teu lado, dizer que fica aqui toda a minha reverência à tua história de vida, à tua trajetória, tudo o que você fez pela arte, pelo combato, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, não é à toa que está a nossa bandeira aí atrás de você. Então, obrigado, uma honra estar do teu lado. Queria que você falasse um pouco da tua trajetória e o que é o combato, para as pessoas poderem entender, contextualizar. gostei tanto do que você falou que eu fiquei com medo de treinar com esse Paulo Albuquerque, esse cara deve ser muito bom. Vamos lá, vou explicar rapidamente que as pessoas vão entender. Meu avô foi assassinado com dois tiros na cabeça. Eu sofri um tipo de agressão que eu não quero comentar quando eu tinha 10 anos de idade. Comecei minha carreira de arte marcial com 5 anos de idade, treinei boxe, comecei pelo boxe, jiu-jitsu, Kung Fu, Karate, Krav Maga, Taekwondo, Espada Coreana, que é o Raidão Kondor, Full Contact, fiz um monte de coisa. Nada me deixava seguro para os problemas que eu passava. Meu avô passou e tudo. Então, comecei a somar a ideia de estudos de segurança, estudar criminalista, analisar o crime, desde a mínima briga de rua, até somar na parte teórica do combate, que ela é administrada na rua. Então, o combate tem a parte de defesa do pessoal, a parte de luta, e a gente tem, claro, tem curso presencial, curso online, algumas coisas, curso online não é a mesma coisa, óbvio que o presencial, livros publicados e tal. Como é que o combate virou uma empresa e por que eu empurro sempre a ideia da bandeira do Brasil e uma coisa do combate que ele acabou sendo militarizado? Em 1998, há 11 anos e tudo, eu fui dar aula na Rede Globo de Televisão, que era, ela tinha uma outra mentalidade, com o mestre Roberto Marconi, que é um cara terceiro dano de jiu-jitsu, puta de um lutador, casta grossa, bom, sabia tudo de segurança, e o cara era formado em economia. Então, a gente já se deu logo bem, falei, poxa, o cara inteligente, como se eu falar. Depois de três meses eu mostrando o meu projeto lá para ele, ele falou assim, olha, você vai ter que abrir uma empresa. E eu resolvi, abria combato, na época do FHC, era muito mais caro para abrir. Mas você já tinha desenvolvido, você já tinha desenvolvido o combato? Já tinha 11 anos de desenvolvimento da organização. A gente pode comparar o combato, o que o combato é para o Brasil, do que o Krav Maga é para Israel, por exemplo? Sim, da forma que você pensa assim. O Krav Maga é bastante patriótico, combato também. Só que as diferenças de situações são muito diferentes. Por exemplo, Krav Maga, qual é o teu inimigo? Porra, o terrorista, o cara vai explodir uma bomba, eu acho que é difícil que tanto o Krav Maga quanto o combato resolva um problema do terrorista, mas de um cara que vai te atacar com faca ali e tal. Combato, você pode ser assaltado, estuprado no meio da rua, toda a violência do Rio de Janeiro e das grandes capitais brasileiras é muito, muito, muito maior que qualquer coisa que você tenha imaginado em relação à violência de Israel. Então, as pessoas vêm lá, Gaza, puxa, morreu um cara, morreu dois e tal, beleza. E quantos morrem aqui? O cara sendo assaltado de fuzil, cara, no Rio de Janeiro, o carro de fuzil. Uma coisa assim, absurda. E aí eu pensei, cara, não adianta ser só defesa pessoal. Não adianta ser só luta, após a gente pregar sério. A gente tem que ter uma filosofia de segurança bem clara para não entrar na furada. Perfeito. Então, estudando, 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 o mestre Marconi lá da Globo me deu oportunidade de fazer muitos cursos para a Rede Globo, perfeição técnica de tiro, disso, aquilo, outro. Então, a ideia do combate, de uma forma geral, você ser o seu próprio guarda-costas e o guarda-costas da tua família. Para isso, então, quer dizer, eu comecei a crescer na Globo por causa disso e em 99 eu já estava na Marinha e daí por diante. Depois que eu fui trazendo para a academia. Então, é uma coisa virada para operacionalidade. Não é virada para, ah, madame, o cara pegou no teu ponto, você dá uma chavinha assim. Não. Situação crítica, respostas críticas. Entendeu? E aí o que acontece? Eu fui desenvolvendo e eu continuo atualizando, porque a violência ela continua se atualizando, ela se atualiza tanto quanto a informática, por exemplo. Ou tanto quanto a educação física. Toda hora a educação física tem uma sacada nova, o cara trouxe o negócio da Rússia, o cara trouxe o negócio de não sei aonde, tem um novo negócio que o cara toma para isso, tem um novo Whey Protein disso. Mesma coisa. Então, a gente tem que continuar atualizando. Ou seja, todas as artes de massagens anteriores, elas são ferramentas. Como o combate, a pedra angular que o combate começou a ser angulado foi quando eu fui do Brasil para os Estados Unidos, passei um tempo lá e eu fui estudar combate de facas. Cali, que é a arte marcial filipina nos Estados Unidos. Silates nos Estados Unidos. Então, eram coisas diferentes do que tinham aqui. Eu comecei a ver, cara, defesa de faca, faca, eu usar faca para me defender, isso começou a abrir um leque de opções, porque praticamente todas as artes marciais estão viradas para esporte. competição disso, o que não tem mérito. Eu acho que é barato. E são coisas que não concorrem umas com as outras. Se você está competindo no boxe, ele também vai te ajudar na rua. No jiu-jitsu também, ele vai te ajudar. Mas você tem que ter uma visão direcionada para aquilo. É diferente. Por isso que eu até anotei os tópicos aqui. E outra coisa, eu tenho uns comentários a fazer sobre isolamento social. porque quem estuda segurança há muito tempo, você já consegue prever as coisas que vão acontecer porque já aconteceu em outros países, de outras maneiras, de outras... Já viu de alguma forma aquilo acontecendo, né? Então, não tem muita surpresa. Então, eu vou comentar o que eu já adivinhei e hoje de manhã eu conferi para poder vir aqui, está conferido. o que vai provavelmente acontecer a longo prazo se continuar esse isolamento desta maneira. Perfeito. Primeiro, coisas mais ou menos óbvias, né? Aumento da violência, violência doméstica. Claro, o estresse está aumentando, o homem e a mulher estão perdendo emprego, está faltando comida, o vizinho está brigando com o outro, o cara tem um método imperativo, está correndo, a vizinha embaixo dá a vassourada, o cara xinga o outro. Então, pessoas aglomeradas estão sempre previsíveis. E o convívio, o próprio convívio entre os cônjuges ali é desgastante, é normal, faz parte da vida. Você pode viver com o teu melhor amigo um dia, você vai se estressar. Imagina todo dia, você está passando 24 horas por dia, você não está indo para o trabalho. O aumento da violência doméstica aumentou em 50% no Rio de Janeiro, 50%. Assassinato de mulheres, já que você está falando de violência doméstica, você acaba impactando nisso também. 50%. E veja bem, a gente está falando de algumas coisas que às vezes tem cifra negra. Cifra negra é coisa subnotificada. Então, por exemplo, o cara deu um murro na cara da mulher, a mulher tem medo de ir na DEAN, lá na delegacia, porque ela sabe que vai chegar em casa e vai apaiar dobrado, tem medo dos filhos. outra coisa, 60% das agressões domésticas são contra a mulher, mas 40% são contra a mulher. O problema é que os homens não vão na delegacia dizer que tomou, que a mulher enxocou a cara dele de porrada quando ele estava dormindo, que ela cortou o testículo dele, meteu a faca no testículo dele ali. Isso, o homem é subnotificado. Porque o homem não tem, ele não vai se expor, não vai, entendeu? Mas já se sabe disso, tá? Estimo, eu estou estimando, não tem um número para isso. Idosos, crianças e vulneráveis também estejam mais em risco. O cara é aleijado, está vivendo com o irmão maluco, o outro tal, então eu estou estimando, só não tem um número, mas é mais ou menos hora. Pobreza, eu estou falando de pobreza, eu não estou falando de desigualdade social, que é uma coisa que a esquerda fala muito. De desigualdade social, cara, pensa bem, se você tem um cara que ganha 10 milhões de dólares por ano, outro ganha 30 milhões de dólares por ano, é desigualdade. Claro, o outro é pobreza, o cara não tem dinheiro para se manter. A pobreza vai aumentar, você tem mais desempregado em todas as áreas, se você aumenta a pobreza, você vai aumentar toda essa situação de violência e população de rua, que já é visível, na padaria que eu vou aqui no Tijuca sempre, sempre tinha uma, duas pessoas na frente, já são cinco, são cinco pedindo o dia inteiro. Perfeito. Bastante visível, tá? Em volta dessa academia também, sempre tinha duas pessoas, agora tem três, então está aumentando. Caiu o tráfico de drogas, que eu imaginei isso, porque, cara, vamos fechar a fronteira, quando é que o cara vai escoar o lixo? Então, isso provou que você fechando a fronteira, você dificulta as drogas. Naquele lixo todo que o pessoal carregava, porra, deve ter alguns caras já chorando, sofrendo aí. Claro, claro. Fonte de renda. Né? O cara está ali. Outra coisa, quando você tira a fonte, o que ele vai fazer? Ele vai fazer outro crime, ele não vai deixar de ter fonte de renda. O cara que está lá no presídio, um bandido, na hora que ele sai do presídio, ele não vai se tornar um cara legal de uma hora para a outra. Não sei se, de repente, alguns caras vão para a religião melhor e tal, mas, de uma forma geral, a gente sabe que isso não acontece. Então, vamos lá. O cara é um assassino, entrou no presídio, se misturou com outros assassinos, saiu, ficou um cara legal. Quer dizer, isso é uma fantasia louca, que só pode ter na cabeça de um cara que seja louco. Só que não tem gente na rua, então, não tem muita gente para assaltar e tem bastante policiamento. O policiamento melhorou nos últimos anos, bastante. Aqui na Tijuca, bem invisível. Sim, sim, sim. O que ele faz? Invasão na casa. E aumentou a invasão na casa, que é outra coisa que eu tinha previsto, eu falo sempre na aula. E a invasão domiciliar é o crime que é mais violento, que ele humilha o dono da casa, põe a família dentro do banheiro, pasteurou durante horas. É o esculacho, né, irmão? É o esculacho. Eu te mostro livros americanos, ou seja, isso não acontece só no Brasil. O cara usou o cara como cinzeiro. O outro que matou um cara com vaso de 1,20m. Eu te dou os livros como referência para você ver, porque o cara solta o bicho louco dele lá, provavelmente está drogado, e as pessoas que estão morando dentro de casa não estão preparadas para enfrentar a violência. Muitos estão em desarmamento, não sabem usar uma arma de fogo, não quis. Cara, o cara que não quis usar uma arma de fogo, eu entendo que ele não entendeu o que é desarmamento. Eu posso falar isso depois, porque se o cara entender, ele fala assim, cara, tem que funcionar o armamento e não o desarmamento. Foi ideia louca, que ele obviamente não veio da direita. Caixa de banco também aumentou. Saidinha? Saidinha de banco? Saidinha de banco. Agora, vamos lá, duas coisas que vão aumentar a longo prazo se as coisas acontecerem assim. Primeiro, preconceito contra a comunidade chinesa. Vai haver. Vai. Vai haver. Isso é uma coisa que a gente, cara, tem que inibir o máximo das pessoas. Gente, esse cara está aqui há 20 anos, não foi que trouxe a doença. Ele não é o Partido Comunista Chinês, não tem nada a ver com o negócio. Porque as pessoas vão confundir, as pessoas vão confundir as coisas. O cara que é trabalhador abriu o restaurante dele aqui e tal. Claro que eu já comi alguns, que já foi fechado pela Espetoria Sanitária, porque tinha cachorro, mas é um problema. É a cultura, é a questão cultural mesmo dos caras. Pois é, esse é um outro problema. Aí, por exemplo, e um outro problema que também não vai ficar muito longe, que isso aí realmente é perigoso, é faltar comida. o que o pessoal vai fazer? Os supermercados, eles estão com estoque, estão com mais dinheiro, porque evidentemente se você não está comendo no centro da cidade, você não está indo lá trabalhar, você está indo comprar um supermercado. Então, os supermercados aumentaram, vendo tanto online quanto presencial. A presencial aumentou muito, porque online não está preparada para essa demanda. Eu fiz a experiência de pedir para os supermercados, os caras começaram falando que é 30 dias. não é que lhe pedir uma coisa que seja, entendeu? 30 dias. Então, os mercados, todos os dias estão cheios de alguma maneira. Não é só sábado ou dia que tem a feira na tua rua que o negócio está cheio. Pois é, então acontece, os supermercados, alguns já, eu sei porque eu passei ali do lado, já começaram a aumentar a segurança, já prevendo uma possível inclusão, o cara. Porque olha só, não é só pessoas com fome que não tem nada a ver. O cara é trabalhador e tudo, mas atrás tem um bandido com um fuzil e pode empurrar o cara. Vai lá pegar a comida para a gente. Eu quero fazer o churrasco com cerveja. É isso. O cara vai dizer... Entendeu? Então, quer dizer, o cara está sobre uma ação de um feudo medieval controlado por bandidos que tem um feudo, quer dizer, é um estado paralelo, que se eu não me engano, me falaram isso, mas eu não verifiquei ainda, porque no Madureira parece que os caras tinham mandado abrir o comércio para pegar dinheiro e depois eles fecharam a loja americana, soldaram, porque não podiam e resolveram impedir a loja americana de funcionar. Então, olha só, esse mapinha aqui é um triângulo simples. Esse triângulo aqui de violência, violência estrutural, afeta a cultura. O que é violência estrutural? O cara está faltando comida, está faltando água, está faltando eletricidade. Eu não sei se quem cortar, quem não pagar a conta de água e luz, eu não sei se vai ser cortado ou não, eu não estou sabendo isso ainda. É, está esse problema de final alerje lá. Pois é, o cara tem um problema, aí ele cria uma cultura diferenciada. O bandido é bonzinho, o policial tem que morrer, cria um funk, não sei o que. Isso a gente não vê, mas a gente vê o cara botar o fuzil na tua cara aqui em cima, dessa linha, dessa superfície, ou ele enfiar o soco na tua cara da tua mãe para te assaltar, por exemplo. Essa que é a questão, as pessoas veem isso. Só que isso aqui vai ser afetado pelo que está acontecendo aqui. Mais tempo, mais problema e vai emergir. Isso é muito claro. Isso é um diagrama do Johan Galton. Depois eu falo sobre paz positiva, paz negativa, isso é outra coisa. Cara, coisas que eu acho que as pessoas têm que tomar atenção. E hoje, como você falou, a gente ficou decepcionado. se uma pessoa tem que estar preocupada com a segurança dela, ela tem que votar certo. E, cara, todos os candidatos, principalmente os que mentem, eles falam qualquer merda para ganhar a porra do voto. Você sabe disso, você ficou bom mesmo. Você ficou brigando com caras aí, você ficou falando merda. Você sabe disso. Entendeu? Então, exatamente, está aqui. Olha, Fá, presta atenção em tudo que o cara falou. O Google está aí, os prints de tela estão aí. dentro do que o cara fez. O cara apoia países que têm totalitarismo. Cuba, Venezuela, pá, pá, pá. Eu nem falo em China agora, porque isso vai ser avaliado no futuro e a China, ela dá para a gente, no fim das contas, 3 bilhões de diferença financeira. Vamos arrumar a confusão, pois pode não ser uma boa ideia. Claro, claro. Mas a verdade é isso. É. A verdade é essa. Olha, Venezuela, pô, você acha... Coréia do Norte. É. Imagina o seguinte, o cara fala assim, poxa, cara, vem para a esquerda o movimento gay, você é gay, você vai se dar bem e tal. Aí você olha na ficha do cara, o cara apoia Cuba. Aí Cuba é proibido o movimento gay. Está aí, mas o cara está falando um negócio para mim, mas o cara apoia aquele país que é... Um contrasenso. Exatamente. Um contrasenso. O mestre, o PSOL é o contrasenso personificado no próprio nome, porque é o partido. Partido Socialismo e Liberdade. Socialismo e Liberdade nunca estarão juntos. Então, é um contrasenso personificado. Água e óleo, cara. Óbvio. Não tem como misturar. Então, o que acontece? Mas eu estou falando de uma coisa que é óbvia para você e é óbvia para mim, mas eu estou querendo fazer que seja óbvia para todo mundo. Estou aproveitando esse momento. Falei, cara, então não sei o cara que você vai votar, mas eu sei que, pelo ponto de vista de especialista em segurança, peraí, se você está vendo que o cara faz isso e isso, não vai no papo dele não, vê o que o cara falou, vê o que o cara fez. Pessoas que estimulam briga de classe, briga de raça. Branco, é isso, preto é aquilo, pai não sei o que, cara, isso foi assim, com Hitler, com isso, com aquilo tudo, papapá, papapá, papapá. Caras que usam errado palavras que você vai no dicionário para entender. Essa é uma coisa que eu vivo falando claramente. Falei assim, meu amigo, você sabe o que é Mussolini? Aí o cara, não, vai na internet. Mussolini era do movimento da esquerda, escreveu no jornal de esquerda, pai dele escreveu esquerda. Ele criou o que? Não sei. Fascismo. O que ele disse? Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. O que mais que ele disse? Fascismo é o braço forte da esquerda. Então, parem de atribuir o fascismo à direita. Fascismo, por definição de dicionário e de história, é uma coisa de esquerda. Não sei o que eu estou falando isso. Então, se o cara fala, você é isso, você é aquilo, não, vem cá, você sabe o que quer dizer fascista? Não, o cara é um idiota ou ele não estudou a história. Perfeito, perfeito. Olha só, caras que defendem libertação de presos, mas eu quero fazer uma explicação aqui. Existem os advogados nobres que vão lá na cadeia e ver se o cara já cumpriu a pena dele. Não, o cara tinha que ficar aqui 10 anos e daqui a 15. Isso está errado. O advogado que faz isso é que está certo de laçotar o cara. Claro. Agora, como que defende libertação em saídinha, dia das mães, cara, ou que nem está acontecendo agora no Rio? O Rio já está o caos e você põe 3 mil assassinos. Só para lhe dar, apresentei um projeto de lei, minha autoria, impedindo as progressões desse momento, tá? Impedindo progressão de regime, impedindo soltura à liberdade provisória, impedindo. Olha o bom senso subindo e entra... A pessoa está vendo isso, cara. Está vendo? Apresentou o projeto, o projeto está no teu site, o pessoal vai ler. Acho que vocês têm que ir no site ler também, cara. A pessoa foi falar no pessoal... Cara, uns anos atrás, o homem no meio entrou para a faculdade de Direito, um muito gostava muito. E ele... Pô, você já leu e tal? Cara, parece que o Freixo, ele dava, não é mais como se dá. Ele sabe que aquelas propostas dele não podem ser executadas de jeito nenhum, são inexequíveis, é impossível aquilo funcionar. Sou louco, vai comprar aquela ideia. Não, tem que ser louco. E aí que você sempre colocou lá as propostas dele de segurança. Cara, eu falei assim, você já leu as propostas de segurança? Cara, são as coisas mais loucas, assim. Não, o cara que vai assaltar a caixa de banco, ele não deve ser prendo. Porque se ele for preso, ele vai voltar pior. Cara, tinha outra proposta interessante. Uma, que era melhorar o treinamento do salário da polícia. Tá, tudo bem, isso é óbvio. Mas é, tudo o resto era só besteira. Cara, tinha um negócio de luz de praça, que as pessoas até leram errado. é. É, não, porque as pessoas não reconhecem bem os bandidos por causa da iluminação. Meu amigo, eu estou te falando, eu te mostro os estudos, eu te mostro o livro, o tempo que você perde de imagem depois de ver um cara é segundos, segundos. Se passam, fizeram esse teste, botaram dois caras numa moto, não no Brasil, lá fora, e simularam um assalto com um ator. Depois perguntavam qual era a cor da camisa, qual era a cor da calça, qual era a cor do cara. Ninguém acertava. Então, isso primeiro que isso é uma ilusão. Iluminar praça, pô, que bom, bacana, tá certo, mas você não pode taxar isso. A maioria de segurança. Na verdade, essa questão de iluminação vai muito daquela tese, daquela teoria da janela quebrada. Um ambiente cuidado, iluminado, conservado, claro que ele vira um cenário menos propício para o crime. Pô, se você estiver num lugar degradado imundo, sujo, mal iluminado, claro que vira um ambiente favorável ao vagabundo. Mas não necessariamente isso tem que ser uma ferramenta de combate à criminalidade. Que combate à criminalidade é, porra, braço duro do Estado, porrada. O problema, assim, que as pessoas às vezes fazem umas associações e falam assim, ah, a polícia é da direita. Eu falei, cara, a polícia não é da direita e nem da esquerda, é do Estado. Se você tem um Estado totalitário lá na Coreia, o cara está dando porrada no cidadão. Se você tem um Estado totalitário na Venezuela, ele está dando porrada no cidadão. Se você tem um Estado de direita, qual o exemplo máximo? Estados Unidos, você vai a Nova York, cara, estou te falando porque, porra, fiquei lá várias vezes, levei minha mulher do... O policial é, senhor, você está com algum problema? Sir, não sei o que, o cara é todo educado. E também tem o seguinte, mas as pessoas sabem disso. Então, o pessoal trata com certo respeito. Se você tiver uma policial, mulher lá, estou te falando de cadeira, mulher lá, e você discutir com ela, ela vai te encher de porrada e o outro cara está armado esperando. Porque é a regra do jogo. Então, você respeita o cara, o cara te respeita. mas lá é o Estado de direita que funciona com o Estado de direita. Capitalista e tudo, o Trump foi altamente vontade e será novamente, com certeza. Certamente, certamente. Com certeza, entendeu? E aí, quer dizer, aí você vai ver que, pô, mas a polícia é toda educada, toda treinada. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre falo, cara, que é uma deficiência não do policial, a deficiência é do treinamento. E eu queria deixar isso claro para as pessoas. O policial bom, ele se mantém em treinamento. Se ele está fazendo só ginástica na academia, está indo na estande de tiro de vez em quando, ou estou fazendo jiu-jitsu dele, estou fazendo combate dele e tal, alguma coisa ele tem que fazer, porque a maioria das opções de treinamento dele são muito fracas. Você pode perguntar a qualquer pessoa aí, o que é 20 horas de xadrez? Nada. O que é 20 horas de futebol? O cara ficar bom em futebol? Não. 20 horas de jogar vôlei? Não. 20 horas de estudo de direito? Não. Ele tem 20 horas de defesa pessoal, e um dia de tiro. Puxa, mas aí eles têm que ir de novo para fazer a reciclagem? Não. Então, tem vários alunos meus que treinam comigo justamente por causa disso. Aí o Coutinho, a gente tem alguns instrutores de tiro. Tem o Coutinho, tem o Valério, tem o Davi Benarcochini, o Valério Lino. O pessoal leva o pessoal bastante tiro para poder treinar, para poder treinamentos mais avançados. aproveitar e mandar um abraço aqui para o Coutinho, o querido amigo aí, pô. Você tocou no assunto, ele está tocando, sem querer interromper teu raciocínio, mas tocou no assunto importante, que é essa questão do treinamento policial. Eu estou percebendo aqui, que tem muita gente ligada à segurança pública que está comentando aí com a gente. A gente está com uma grande audiência, fico feliz por isso. Mandar um abraço para todo mundo que está seguindo a gente aí. E é o seguinte, tem muita gente, pois o pessoal certamente vai te procurar aí, mas tem uma galera que está falando que são dos concursados, principalmente aqui da Polícia Militar, do CEAP, que o fato é o seguinte, não é culpa desse, o problema não foi criado nesse governo, não. É um problema que já vem lá de trás. Os caras foram irresponsáveis, fizeram concursos públicos. Os caras fizeram concursos públicos lá atrás de forma irresponsável. E aí, não é justo. E eu sou muito franco, tá? Essa questão do concurso público não era uma pauta prioritária minha, não. Eu sempre fui muito mais focado na questão da própria segurança pública e recuperação financeira do Estado e outras questões, mas acabei sendo procurado logo no início do mandato por um grupo que eram os papiloscopistas da Polícia Civil e oficiais de cartório. Eram os caras que estavam com o concurso inspirando a validade e ia morrer o concurso um mês depois. Eu vi hoje os teus postos sobre isso. E aí, eu fiz o seguinte, eu apresentei um projeto de lei e num recorde, talvez já se entendem deputado que passa ali o mandato inteiro e não consegue aprovar um projeto de lei. Eu aprovei no tempo recorde. E mais do ano passado estava aprovado que foi suspendendo a validade do concurso enquanto perdurar essa calamidade pública aí por conta da recuperação financeira para dar segurança jurídica. Então, eu vejo aqui que tem muita gente... Fala, fala, desculpa. Tem muita gente aqui desses concursos que ainda estão em aberto. A gente conseguiu sucesso com os papiloscopistas, oficiais de cartório, polícia militar, oficiais de justiça, analistas judiciários, GMP, muita gente que entrou graças a esse movimento nosso, mas ainda tem grandes concursos aí que a gente está lutando. Eu tenho dito o seguinte, olha, não tenho... Claro que o objeto final é claro que é o voto e a confiança. Se você é um cara que é meu amigo, que a gente pensa igual, tem boa relação, você é um influenciador, é óbvio, como fiz na época da campanha, vou lá te pedir uma força. Pô, mestre, me ajuda aqui, dissemina para os teus amigos aí um voto de confiança. Pô, eu fui... Eu cumpri o meu compromisso e tal. Mas o objetivo final não é voto, não. O objetivo final é consertar uma injustiça. Porque, na verdade, eu não tenho caneta para resolver isso, eu não sou do executivo. Mas eu tenho feito é ser voz dessa galera. Porque os caras ficam lá com o plenário da Assembleia Legislativa nas galerias. Muito deputado passa por eles, faz oba-oba, grava vídeo e joga para a rede social, mas não vai em frente na demanda. E o que eu tenho feito, assim, eu tenho dito isso, eu não tenho poder, não tenho caneta, eu sou mais um dos 70. Mas eu tenho voz e sou chato. Então, eu fico ali perturbando. Então, a gente tem tentado fazer, não sou eu sozinho, tem outros bons deputados que estão nessa guerra, mas a gente está nessa luta aí, principalmente CEAP, Corpo de Bombeiros, aí tem motorista, guarda-vida, combatente, CEAP tem três concursos em aberto e a polícia militar. A polícia militar, os caras fizeram concurso, concurso de 2014 e ainda falta curso de formação, uma turma para ser chamada. E a gente está tentando aqui, lei na Assembleia Legislativa, Vindicação Legislativa, reunião com o governador, reunião com o secretário, reunião com o Tribunal de Contas, reunião com o PGE, tentando continuar o movimento para dar voz. Eu aprendi com o meu pai, já falecido, eu tinha 17 anos quando meu pai morreu. Mas ele sempre me falou o seguinte, não também é resposta. Você pode me falar um não, eu vou ficar puto da vida, vamos brigar, mas vou ouvir o teu não. O que esses homens e mulheres precisam é serem respeitados e ainda que seja um não, mas eles têm que ouvir um não. Não vai fazer por isso. E aí dá margem para a gente tomar a atitude que a gente quiser. A gente vai para a porrada, a gente vai para a justiça, a gente vai tentar um contra-golpe. Mas esses caras precisam ser respeitados. Isso é questão de justiça, de dignidade, de covardia. Então, só fiz esse preâmbulo que tem muita gente aqui que é servidor da segurança pública e muita gente que vai servir o Estado do Rio de Janeiro, a população, na segurança pública e que inexoravelmente vão acabar esbarrando contigo e que é um outro assunto aí que eu quero falar com você para ver se a gente consegue botar o combato para que o Rio de Janeiro seja pioneiro nisso. Ou na formação dos jovens na escola, ou na formação das forças de segurança pública. Então, eu acho que a gente tem um caminho a trilhar. Quero, antes de passar a palavra de novo aí, mas dizer, não sei se já tem, eu procurei e não encontrei. Mas a gente, primeiro, quero fazer em nome do meu mandato aí, eu sei que você não é um cara de vaidade, mas eu quero fazer aqui uma menção a você, te dar uma honraria em reconhecimento público do Estado do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa pela tua trajetória. E, em segundo lugar, apresentar um projeto de lei reconhecendo o combato como propriedade material do Rio de Janeiro, como uma arte genuinamente fluminense, brasileira. E, a partir daí, a gente começar o trabalho de inserção dessa arte marcial, dessa técnica, para que a gente possa, efetivamente, começar a colocar o combato dentro da formação da segurança pública, que eu tenho convicção que vai contribuir muito para a formação dos nossos agentes, que é o que você estava falando agora. Eu nem sei o que falar aqui. Estamos juntos, porra. Um elogio, isso é um soco elogioso. Bora, é isso aí, porra. Bora, estamos juntos. Estamos juntos. Cara, o que você falou da injustiça, ela não é mais injustiça, seria uma galhofa se eu falasse em outro país, cara. Muitas das coisas que eu falo aqui, eu falo com meus amigos americanos, eu falo, cara, isso não existe, isso não é possível. O cara, desde 2014, fez um concurso, não passou. Quer dizer, o cara estudou, se matou, está precisando, o Estado fala que precisa e depois que o cara paga o concurso, passa aí, tchau. Fica por isso mesmo? Cara, isso é ridículo, isso é falta de administração, falta de boa vontade, falta de tudo, cara. É um negócio absurdo, cara. Acho que não precisa nem dizer, Tua proposta está mais do que certa. Quer dizer, se o Estado estivesse correto, não precisaria da tua proposta. Claro. É um processo louco, não sei imaginar, cara. Isso aí. agora voltando, você até tirou a minha energia. Os caras estão sentindo, os caras estão sentindo que tu é um intelectual, como eu falei inicialmente. Tem outra maluquice que a Polícia Militar foi inventar, na verdade, o organizador do concurso, que eles botaram dentro daquelas, claro que a gente que estudou a história do Brasil, conhece a história e se orgulha da história do Brasil, claro que tem ali aquelas batalhas que foram indispensáveis para o processo de independência do Brasil. Mas... Com orgulho, né, cara? Com orgulho. Agora, foram inventar uma tal de batalha do Genipapo. Com todo respeito, aconteceu lá no Nordeste, alguém pode dizer aí, foi no, sei lá, foi no Piauí, no Sergipe, sei lá onde foi, com todo respeito a todos esses movimentos que acabaram levando a conquistas na nossa história. Todo reconhecimento aqui é a batalha do Genipapo. Agora, para que cobrar isso de um policial militar? Obviamente, é uma pegadinha, pô. Então, a gente está brigando também para tentar anular essa questão, que é uma covardia. Olha, cara, ontem eu estava vendo um vídeo, ontem não, antes e ontem, sobre escolas americanas. Escolas americanas, te digo, eu te mando até o canal. É um canal que tem um cara chamado, acho que é Ricardo Molina, que vende imóveis, então é um canal bem legal americano, de casas americanas. ele fala o seguinte, cara, a escola americana são quatro matérias, o resto é eletivo, o aluno se junta com o professor, com o coordenador, entendeu? E aí, uma coisa que, eu fui ler, fui pesquisar um negócio, olha que coisa absurda, por exemplo, medicina. Cara, quem passa melhor em medicina hoje, devia ser o cara que soubesse mais de biologia, tá bom? uma vez ali um pouco de clínica, não, é o cara que passa em matemática, porque quando o pessoal tem piores notas, o cara que cai na medicina é o cara que sabe matemática, que ele devia ser economista, físico, sei lá, ou seja, umas coisas que não tem nada a ver, não tem especialização aqui. Então, você tem muita coisa que a gente tem que mudar, cara, você tem que com a caneta para dar as ideias lá, cara. Você sentar com o educador, sentar com o pessoal, porque, cara, tem que ter matéria letiva, a gente tem que conservar a língua portuguesa, conservar algumas coisas, não é possível que você foi falar de batalha letiva de papo, não é possível que eu, por exemplo, que sou formado dentro de alguns sistemas, eu tenho que saber biologia, por exemplo, tem muita relação e nenhum interesse. Aí nós conservadores, mais uma vez, com saudade do passado, quando você tinha ali o clássico e o científico. Pô, eu quero seguir para o mais. Ah, sim. Bem lembrado. Aí eu vou estudar português, história, geografia. Vou seguir para pesadas. Científico. até hoje eu falo científico para a minha filha. Ela é o quê? É, fala para o teu filho também? É. Seu filho tem quantos anos? Fez 14 agora. Fez 14 anos. Eu tenho um de 15, vai fazer 16, mas mora lá na Nova Zelândia. E tem uma comigo que tem 25. Já tenho neto, já. Sou garotão, não creio você não. Tem neto. Que bacana, pô. O teu filho treina combate também, não treina? Cara, treinou, tenho vários vídeos com ele. É isso que eu ia falar, tem muito vídeo teu com ele. Vamos lá, foi até se estruturou, com 15 anos, mas depois foi para lá, aí eu não sei como é que a gente vai fazer. Cara, tem uns conceitos básicos aqui. Vai lá. Eu queria falar para o pessoal que é leigo, ver alguma coisa de combate. Conceito 1, pare. O que é pare? Prevenção, ação, reação. Primeira coisa, que é a primeira coisa que o cara entrou, eu falei, meu irmão, primeiro prevenção, olhar para o lado, ficar esperto e tal. Você só reage depois de agir e não ao contrário. Por exemplo, vem um cara esquisito do outro lado da rua, você está vendo que ele está te olhando. Você previne, não entra na tua casa agora, não entra no teu carro agora. Agir, você dá a volta no quarteirão, você se junta na cabine da polícia, você entra numa loja. Reagir é só quando ele vier te atacar. Entendeu? Porque tem muita gente que confia só na reação. Eu sou muito bom de porrada, se um cara me pegar, eu estou feito. Não, você está prevenindo. Roda, ronda visual, observação, decisão, olhar o que tem ao redor, sempre, isso tem que ser um hábito, não é uma paranoia. O cara sai de novo, um dia como eu tenho achado uma ronda visual para achar alguma coisa estranha, manter a observação. Quando eu era garoto, eu estava comendo uma pizza, 20 por cento anos eu estava comendo uma pizza na zona sul, na zona barra, na barra. E aí eu vi o cara discutindo com o garçom lá do outro lado, do outro lado. Aí eu falei, olha, está discutindo com o garçom lá. O pessoal, está. Daqui a pouco, o cara puxou a arma, levantou. Quando ele levantou, eu já estava lá fora do restaurante, os caras dando tiro, porque eu estava atento ao redor. É uma coisa que as pessoas têm que, desde o início, estar esperto. É gato do beco, você entendeu? Não é gato doméstico. Aquele cara está esperto para você não cair no curado. Decisão, ação, uma coisa que eu vou explicar com cada decisão o que ele vai tomar. Puxa, eu vou reagir a um assalto, eu não vou reagir a um assalto, põe uma arma na cabeça, eu não vou. Não, cara. Veja bem, isso é uma outra história. Reação de assalto, entrega e vai embora. O cara está drogado. Eu não posso dizer para você o que você vai fazer a partir da linha. É bom falar isso. De qualquer maneira. Ivanzo, o que é isso? É para o cara comparar o teu inimigo na rua com o cara da academia. Por exemplo, você é do... Não é que o outro também, não foi? Ah, não. Se trocou com o cara, quero... É, na verdade, a minha origem toda ali é com o Carlos Henrique, que é aluno do Mansur, foi mestre, faixa preta do Mansur. Depois seguiu... Era aluno direto do Mansur, cara. Depois seguiu a carreira com o Carson Grace, com o Saporito e tudo mais, mas é a cria do Mansur. Cria da Kiyoshi. E o meu mestre é o Carlos Henrique, que hoje está nos Estados Unidos, está em Nova Iorque. Jiu-jitsu cresceu, né, cara? Eu fui faixa marrom dele, eu fui faixa marrom dele e depois ganhei, acabei ganhando do mestre Robson Grace agora, a faixa preta do mestre Robson Grace, mas eu sou criação... Eu sou um combate depois a ele. Tem que vir para cá para pegar esse, hein? Não, a gente vai falar no final do papo, e depois a gente vai falar sobre isso. Vou fazer um compromisso aqui que não é de política, pô, é de ir para dentro do combate de novo, do lado de casa. Com essa tua agenda aí, cara? Você está querendo salvar o Rio de Janeiro de ser afogado com essa tua agenda aí? É isso. Vamos lá. Ivans, o que é isso? Você tem na rua, você não tem adversário, você tem inimigo. O cara não é do teu tamanho, não é do teu peso, ele tem o volume maior. às vezes, ou muitas vezes, ele está armado ou não armado, ou armado com arma diferente da sua, ou ele está em maior número, ou ele fez um ataque surpresa. Então, isso é completamente diferente de academia. Na academia, você tem um adversário e qualquer merda esquentou, o juiz vai lá, separa, você enfia o dedo na cara do cara, acabou, estresse passou, você saiu de mão dada, beleza. Na rua, tem inimigo. Ele quer ver tua caveira, vai te jogar pedra pelas costas. maior volume, porra, nas lutas, quase nenhuma luta treina contra caras maiores. A maioria das lutas treina com o cara do teu peso. Isso é foda na hora que você vai para a rua. Ou o cara está armado, porra, eu precisei fazer um ataque de faca. Não, você vai lutar contra um cara que está vindo fazer faca de qualquer maneira. É outro cenário, com um pedaço de pau. Ou ele está em maior número. Porra, quantas lutas treinam contra mais de um cara? Ou você é atacado de surpresa. E que você não tem como prever, a não ser que você tenha feito a roda anteriormente para você estar ligado. Então, quer dizer, a gente já vai botando esse conceito na cabeça, você vai ver que tem vídeo do cara lutando contra dois, contra três, porra do filho, justamente para o cara cair na cabeça como é essa situação. Pau, é um outro conceito. É para separar o tatame, o ringue, o autógono, da rua. P, são as outras pessoas. Porra, tu está andando com teu filho na rua, estancou uma porrada. Onde é que eu boto teu filho? E aí, vai sobrar para ele, não vai? Você está andando com outra mulher, como é que eu faço? Pois é, outras pessoas. Fatores aleatórios do qual você não tem nenhum controle. Chão úmido, manteiga no chão, o cara te jogar a pedra de longe, o cara te empurrar para o meio da rua. Localização no cenário. Se você estiver atrás de um poste, ou perto de uma porta de saída, ou entre uma mesa e outra, você já muda o cenário da rua. uma plataforma mais alta no degrau. Outros conflitos. O fato de você estar brigando também não quer dizer que não estejam outros caras brilhantes. Você vai num... Não vou nem fazer referência de baile funk, isso é um negócio que para mim nem entra na cabeça. mas teve baile funk aí, cara, durante a Covid. Me mandaram um vídeo, os caras falaram baile funk, baile funk, cara. O que acaba... Essa semana eu conversei com o MC Serginho, que é um cara bacana que nunca se misturou com o funk proibidão, nunca se meteu em cagada, vamos falar assim. E esse comportamento aí acaba estragando um ícone da cultura carioca, da cultura popular do Rio de Janeiro, porque a gente tem a cultura erudita e tem a cultura popular. E acaba estragando uma expressão artística genuína, pô. E esse comportamento nefasto destrói uma parcela da cultura popular do Rio de Janeiro tão importante. Então, bacana falar disso. Bacana você falar disso. Tem uns 200 caras conhecidos de rap lá, mas basta um ou dois dar tiro, você fica associado com gasta, né? É isso. Aí você tem objetos e obstáculos. Coisas que você vai poder usar com arma, mas o teu inimigo foi esperto também. Objeto. Com todas essas coisas. Eu não estou falando de faca, né, cara? Faca eu ando com ela direto. Isso aí... É que eu quero ouvir de indonésia. Eu vou tomar em lado. Aí... Então, essas duas coisas, Ivan e o pau, é para chamar atenção para você... Toma um minuto. Pega aquela faca que o Nunes do Bop me deu na cozinha. Vou te mostrar um negócio. É. É. Então, olha só. Quanto... Eu lancei uma faca nova. Agora eu tenho duas facas lançadas já do meu design. Eu vou te mostrar para você ver. Meu design? Cara, é design. Design de faca mesmo. Aí eu estou sendo feito com o Couteneiro do Sul dessa vez e da outra vez eu fiz com o Rio de Janeiro aqui do Rio. O Calabruzaferro montou comigo. Uma faca que não pode ser desarmada. Você prende o anel e a largura dela é maior justamente por causa da lei. Olha, falando em faca aqui, o Coronel Nunes, comandante do Bop, no meu aniversário, eu comemorei meu aniversário dentro do Bop, dentro do Batalhão de Operações Especiais. Estava lá, teve um evento, eu fui lá e o Nunes já arrumou uma festa para mim, o querido amigo, mandar um abraço aqui para o Coronel Nunes. E aí ele... Ele me deu essa faca aqui que é uma faca exatamente aqui da Glock, tá? Ó, uma faca da Glock. É uma faca muito bacana. Ah, tá legal, legal, legal. Claro que talvez não seja a faca para a defesa sexual. É uma de baioneta, cara. Exatamente. Isso daí é uma faca para a baioneta, entendeu? Se é para a baioneta, você vai taxar no armamento. Se eu não me engano, a última vez que utilizaram na prática isso, assim, declarado publicamente, né? Foi no Egito em 1982, o exército de Israel no Egito que tem ruínas. Mas, cara, operações especiais têm uma grande chance de usar sempre que você tem, por exemplo, uma situação como o BOP, do Islã e tudo, porque você tem ruelas fechadas. Isso é uma outra coisa que eu vou te explicar depois, né, cara? E ela tem aqui os dentes, é importante mostrar aqui, são invertidos, tá vendo? Sim, sim. Mas isso também é bom para montar cabos, tá? Porque você vai cortar um monte de cabos, só para você saber, né? Perfeito. A coisa que o BOP mais fez para os artistas foi cortar cabos de varal para poder andar, né? Você não anda lá em lugar nenhum. Perfeito. Isso é boa, né? É bom ter uns amigos assim, cara. Bacana, bacana. Legal. Olha só. Deixa eu falar um negócio rapidinho. Vai cair esse Instagram, ele tem uma limitação de uma hora. O papo está tão bom que foi uma hora. A gente mantém uma audiência aqui altíssima. Então, vai cair... E quem? Quer continuar? Vou terminar aqui. Ele encerra. O que aconteceu? Fala, pessoal. Já estou aqui, já, ó. Aguardando. Pessoal aqui perguntando se aconteceu alguma coisa. Não, é que, na verdade, o Instagram, ele transmite por uma hora. Então, não aconteceu, não caiu, na verdade. Ele interrompe com uma hora, ele interrompe. E aí, na verdade, eu estou chamando de novo aqui o meu irmão aqui, querido, mestre Paulo Albuquerque. E aí, vou chamar o Paulo de novo para a gente continuar o papo bacana. Fala, irmão. Estamos de volta. Estamos de volta. Que bom que o papo está rindo, né, cara? Não, o papo está indo bem, cara. Quero te falar o seguinte, já tem um cara que eu quero convidar ele para ir lá dar um treino contigo. Esse cara é Alessandro. Esse cara tem uma história de vida do cacete, irmão. O cara é campeão, campeão de jiu-jitsu, black belt. Só o pessoal... Cara, cortar essa droga de poder abrir a academia de novo, né, cara? Isso aí está assim. Pelo amor de Deus. Que, aliás, isso é uma outra coisa. O pessoal que tem academia, todos, cara, vão ter problema depois. Sim, claro. Claro. Rapidamente, cara. O Alessandro, o Paulo, o Alessandro, ele é cadeirante e trabalha na Operação Lei Seca. Por real, é um cara que se tornou um amigo querido, uma referência. Esse cara é fora de sério. Vai poder usar faca comigo, mano. Boa! Alessandro, está ouvindo aí, né? Eu já desafiei ele. O Alessandro é metido a brabo, entendeu? Ele acha que ele é campeão, ele tira onda, ganhou um... Ele ganhou um campeonato agora, forte, metido a brabo. Eu já desafiei ele, mas ele amarelou. Então tem um desafio meu com o Alessandro aí, muito em breve, entendeu? Está ouvindo, Alessandro? Quando ele vem aqui, vamos pegar ele. O cara está muito cheio de marra. Olha ele, olha ele. Alessandro, está muito cheio de marra. Está muito cheio de marra. Mas aí, fica a dica. Aprender a manusear a faca. O Alessandro é um cara fora de série. Todo o meu respeito, um black belt das antigas, brabo, firme, firme. Bom de briga, tá? Estamos juntos, irmão. Isso aí, Alessandro. Voltando, voltando. Você estava falando do exatamente... Um cenário diferente. Um cenário, isso aí. Mais dois, mais três coisas para falar. Localizar armas próprias e próprias de pontos de saída. Lápis. As siglas, eu botei aqui, depois eu posso mandar para a galera. No combate tem mais de 60 e tantas siglas para o cara recorrer rápido. Então, por exemplo, lápis, cara, você entrou num cenário novo, você entrou no restaurante, localizar... Combate ensina a abrir tampa de garrafa para quem não consegue abrir, para a menina que não consegue abrir. Olha aí. Com faca, dá para cortar de primeira, sim. Desculpe, irmão. Vamos lá. Localizar armas próprias. Essas armas que você está carregando. Estou com a minha arma aqui, minha faca, meu cobutan, minha caneta tática. Armas impróprias. Impróprias na lei, são as armas improvisadas. Por exemplo, a caneca, o prato e tudo. Só que não adianta só você... Você tem que saber como você vai usar, que é uma coisa que a gente pode treinar mesmo. Localizar armas próprias, impróprias, pontos de saída. Você entrou no restaurante novo, onde é o ponto de saída? É isso, é isso. Contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás. Café Alô, Alô. É um lugar que tinha na barra. Eu não sei se existe mais. Não existe, não existe mais. Estava o Márcio, amigo meu, que é o Márcio Bandeira, que hoje trabalha como leitor, mas é advogado. Estava a minha professora de japonês, que eu queria dar uma beliscada, na época eu era solteiro. E estava... Também tive vida, né, cara? Existei muitos anos isso. E estava amiga dela lá. Cara, aí... Tudo é tudo de vida, mas eu já estava com isso na cabeça há muito tempo. Eu falei assim, Márcio, se der uma merda aqui, a gente não vai ter que botar as mulheres no banheiro, porque não tem ponto de saída. Como? Por que você está falando isso? Falei, irmão, a gente tocou uma porradaria. Depois que eu descobri o que foi. Uma porradaria, a gente botou as mulheres no banheiro, a gente saiu pisando só no caco de vidro, assim. O que tinha acontecido? Era os 90, né, cara? A gente sabe como é que era os 90. Sim, claro. 90 era outro esquema, né? Cara, e aí, cara, aparentemente, um cara cantou uma mulher, a mulher disse não, ele veio e cantou a amiga dela, a mulher disse não, ele deu um porrolho na cara dela, vem os amigos dele, o amigo dele é a porrada com o meu. Mas o lance é que eu percebi que ia dar cagada pelo seguinte, se você está num restaurante e o pessoal está com a mesma camisa, é comemoração de entrega de faixa, é comemoração que o time ganhou o futebol lá e tal. Beleza. Até comemoração de família, tem umas que o pessoal faz isso. Porra, em boática, todo mundo com a mesma camisa, eu já sabia que ia ter cagada. Então, o que acontece? Parte do segredo do combate, não é só você saber da porrada, saber usar armas, mas é você poder evitar. Porra, tinha um maluco lá que deu tiro para cima, não sei, para cá, tinha um babacão que quebrou na cadeira no chão. Mas que assim, não tinha nada a ver. A turba fica louca, sabe? Quando a mulher dele dormiu lá de calçadinhas, o cara resolve dar porrada no chão. Então, o que acontece? Essa ideia do lápis, eu já tinha localizado tudo. Já tinha feito uma barredura do cenário todo, né? Já tinha feito um mapa e tem que ser um hábito. Um hábito. Um papapá, está ali. Onde é que é ali? Onde é que o banheiro? É ali. Onde é que a saída é ali? Não é esperar a coisa acontecer, entendeu? Outra coisa, são coisas do faixa branca. O faixa branca tem ideia. Sei. Surpreender, explodir impredosamente. Porque olha só, toda agressão, ela tem quatro cenários. Ou você concorda com o que o cara vai fazer, quer dizer, eu vou tomar porrada com o que é. Ou o cara vai pedir um assalto e eu vou dar o que ele quer, ou seja, eu estou concordando. Ou eu estou fugindo, zarpei. Ou eu estou trocando porrada com ele, porque ela se divide em duas. Ou eu bati primeiro, que eu posso ter resolvido a situação assim, só que para isso eu passo toda uma leitura corporal na aula. Cara, fedeu. O cara está menos de um metro e vinte de você, invadiu o teu espaço, fez isso, você não mantém a distância. Ou você está trocando porrada, acaba dividindo em quatro. Se você começar a ter essas noções, o cara passa na rua para você. Chegou, aí, meu irmão, que horas são, hein? O cara que nunca viu chegou juntinho. Dá um passo para trás, opa, cara, tudo bom? O que você quer? Eu não quero saber a hora. Ah, tá, beleza. Ó, cara, tu está todo estreito, tu está com medo. Eu falei, o que que é? Tu já fica logo ligado. Se o cara, para chegar a você, ele botar a mão na sua mão, tentar segurar, bater ou pisar, bate primeiro. Ponto, acabou. Vamos ser realistas, cara. Tu não está falando de elegância, está falando de realidade. Eu fiz, cara, eu tenho uma época na academia, na Gonzaga Baixa, no Tiju, tinha um post, era assim, The Karate Man, never strikes a first goal. Karateca nunca dá o primeiro gol. Cara, isso é muito bonito na prática, assim, na filosofia do negócio, né, cara? Mas no combate não existe. Então, o que que acontece? A situação se deu, cara, 90% das pessoas que você perguntar assim, qual é a melhor defesa? É o ataque. Quem bate primeiro, não é a briga. Mas quem faz arte marcial insiste em, não, eu vou defender primeiro e depois eu vou não sei o que lá. Se bem que eu treinava com o Chico, não era assim não, mas o pessoal que é mais japonês já tem aquela linha, não, vou deixar dar o primeiro soco, vou ficar esperando assim, cara, isso não existe. O cara deu a primeira porrada, entrou, você se fodeu. Tecnicamente falando, o cara deu o soco, ele já fez o golpe, já saiu, teu cérebro vai interpretar, jogou para a medula, que é o treinamento repetitivo, você fez a defesa, milagre. Porque no boxe, que eles sabem o que vai vir a burra na cara, você defende um soco para cada seis que você toma na cara. Isso é fim de um. Entendeu? Tá aí, Marcelo Deodoro, um instrutor de boxe, me formou e foi um instrutor de boxe também, mandou esse dado para mim. Então, quer dizer, cara, tá ali o dado, é isso, quer dizer, você vai brigar na rua, você não sabe como vai vir o golpe, não sabe quem é o cara, não sabe como ele soca, não sabe como ele chuta, não sabe se ele vai te tacar com a cabeça no chão, se ele vai te dar uma baiana. Aí você, não vou esperar o cara dar o primeiro golpe. Cara, no combate a gente quebra essas fantasias logo, porque a gente não tem competição, a gente não tem obrigação de ser elegante, entendeu? A vida é como ela é, né? Não é, a vida não é, a vida é o que a gente consegue fazer dela, entendeu? Conceitos gerais do combate para o pessoal achar que também não é um negócio sem filosofia, tá? Amizade, disciplina, percebrança, conhecimento, cidadania, exemplo pessoal, responsabilidade, ok. Amizade, a gente tenta fazer amizade, cara. Os meus alunos são amigos, o inimigo é o vagabundo lá fora, é o cara que tem, não acredita a família, não é aquele academia contra academia, de fundo de fundo de fundo, sabe aquelas porra? Não é nada disso, amizade. Amizade também significa respeito, oferece amizade a todo mundo que vai entrar aqui na academia, não interessa alinhamento político, cor e tal, você está aqui, bem-vindo, você merece se defender também, você está aqui, você merece e precisa. Amizade, disciplina, você não vai para lugar nenhum sem disciplina, cara, e lá na Marinha, esses anos todos e tal, é que a gente vê como a disciplina faz diferença. Fundamental, fundamental. A gente quer ver como isso afeta o universo, cara, você, consegue, você consegue até entender, eu falei com a minha mulher, assim, isso estresse, do presidente com o Moro, eu falei, Moro, juiz, tecnicamente, é aquele cara que as pessoas dizem que acha que é Deus, e o outro é um militar que está acostumado a que as ordens sejam feitas e cumpridas, então, não é uma química que vai dar num momento muito certo, o cara chegar e dar ordem, eu não estou julgando ninguém, isso é difícil, mas é difícil, de fato, não é? É difícil você imaginar que isso vai funcionar, mas é disciplina, perseverança, porra, se você não tiver perseverança, você não vai alugar nenhum, você não aguenta nem o fim do isolamento, você precisa ir lá pela janela, conhecimento, a gente continua estudando, pega os meus alunos novos, cara, estuda, estuda, porque conhecimento é o que te dá liberdade, conhecimento é o que te dá tudo, liberdade, não acredite em tudo que te falam, vai estudar, tem o teu pensamento próprio, conhecimento, cidadania, cara, aqui a gente tem alunos, judeus, cristãos, católicos, muçulmanos, umbandistas, preto, branco, gordo, magro, mulher, criança, É, cara, que é suficiente, não preciso, porque é uma outra coisa que eu tive, alguns alunos meus e amigos meus, tiveram experiências, que graças a Deus os judeus não tem isso, de relações religiosas com a luta, então, por exemplo, vou falar claramente para não, o cara vai fazer aikido, pô, cara, não posso me dobrar, não sei o que, rezar para isso, o cara teve que pedir autorização para São Paulo, ir para o Japão, para o cara não se dobrar, aí o outro fazer Kung Fu 21, um outro aluno meu, o professor dele queria obrigar o cara a se converter ao budismo, um negócio assim, louco, nada contra a religião nenhuma, nem xintoísmo, nem budismo, mas é uma marra que não tem nenhuma relação, cara, então, quer dizer, as pessoas têm que ter, aliás, aqui tem um pastor, um rabino, um mestre de Kabbalah, tá, que é o Mário Meir, nota 10, e você tem, e você tem o padre, o padre Eduardo, os quatro treinos aqui, quatro, e outros papos, cara, você tem que ter, papo, topo, todo mundo convive bem, aí a disciplina vai ser, mas conhecimento de cidade é minha, exemplo pessoal, porra, se você dá o exemplo todo errado, você não pode querer que teus filhos, e tua família, e teus amigos te sigam, né, cara, e quando o cara está com a camisa do combate, eu exijo que o cara tenha um exemplo exemplar, porque o cara, porra, nos anos 90, os meus amigos que davam no jiu-jitsu na época, eles pelavam, porque a camisa de jiu-jitsu vendia na companhia, aí os caras já arrumavam uma merda, de confusão, é, é só o jiu-jitsu aí, não tinha nada a ver, nada a ver, nada a ver, entendeu, aí você ficava, você está com a camisa, tem que ter isso, exemplo pessoal, é responsabilidade, as pessoas, cara, isso é uma coisa que altamente, muita gente já discutiu isso comigo, um cara que eu conheço de São Paulo, que não é do nosso alinhamento político, não é uma pessoa ruim, é um cara legal, família, mas pensa diferente, e ele falou assim, ah, pô, a polícia, não tem a polícia na minha rua, teve assalto e tudo, eu falei, cara, preste atenção, nunca vai ter tanta polícia, quanto a sociedade vai precisar, o Brasil tem quatro vezes menos do que vai comandar, mas nunca, nunca, ela nunca vai estar quando você estiver dentro de casa, ou o teu vizinho atacar você, nunca, acorda, ele falou para mim assim, não, mas, eu falei para ele, cara, se o cara entrar na tua casa, o que você faz? Aí ele falou assim, não, isso não é problema meu da polícia, pô, cara, tá muito agarrado, aí a mulher dele falou, pô, o Paulo tá certo, ele se sentiu mal com aquilo, mas eu sei que, eu sei que o cara não vai sair, da minha casa, eu tô preparado para isso, entendeu? Agora o cara achar que é só o Estado, segurança é um dever de todos, aí você vê o cara reclamando da polícia, você reclamando de não sei o que, mas o cara não sai do sofá para fazer uma flexão, o cara não sai, o cara tá lá vendo filme de conflito e tal, sonha em fazer, mas o cara não vai na academia fazer nada, isso aí as coisas iam acontecendo, o cara lê o jornal, só notícias cabrosas, algumas que ele podia resolver facilmente, sabendo como evitar quanto ele combate, ou algumas técnicas de luta, cara, e o cara não sabendo como fazer, e o cara não vai sair de casa para resolver essa questão. Então, quer dizer, esses sete lemos do combate, eles já mostram as questões. Agora eu vou te mostrar aqui um lado da academia, olha só. Aqui na academia, aqui na Tijuca, você vai ver, Célula Mata, fundada em 99, a empresa, para definição, o título de grande mestre da Assembleia Legislativa de São Paulo, juramento do mentor, que tem o juramento, doutrina, alguns dos nossos clientes, tudo na organização, tudo aqui, essa bagunça aqui, combate, parte de física, essa academia toda virada para isso, para ensinar as pessoas a não passarem perrengue, agora só, por que essa bandeira aqui é tão grande, cara? Fiz Tepondor, bandeira da Coreia, Fiz Kermagá, bandeira do Israel, fiz NCT, bandeira do Japão, eu tenho obrigação de botar a bandeira do Brasil, entendeu? Eu tenho obrigação, cara, porque todos esses estudos de segurança, tudo que eu fiz, foi feito para ser a nossa realidade daqui. Que legal. Eu tenho aluno meu em Nova Gerson, eu tenho aluno meu no Canadá, que vão dar aula daqui a pouco, quer dizer, o Nova Gerson já está dando aula, já tem turma de combate lá, só que você tem que adaptar a legislação local, você tem que estudar aquilo tudo, não é tão simples assim. A lei americana é mais simples que a nossa, tá? O Brasil é que é um negócio... Cara, não sei como é que... Não sei como é que vocês aguentam, cara. Lá de meta é um negócio assim, absurdo, para o cara ficar entendendo, uma lei contradiz a outra, não sei o quê. Cara, acho que eu já falei pra cacete hoje. Excelente, excelente. Você está aqui, olhando e eu... Você falou da academia, é interessante, claro que a gente está vivendo esse... Quero deixar mais uma vez claro, fui contra o lockdown, obviamente que não tem tono aqui, a gente sabe da importância de você respeitar o que todo mundo está dizendo, as autoridades sanitárias, obviamente você que pode, se pode ficar mais resguardado, mais em casa, se preservar do contato físico, é evidente que faça isso. Agora, a gente sabe que tem um inimigo duplo, tem atacar ali a morte, tentar preservar a vida, cuidar da saúde, que não é brincadeira, o negócio é de verdade, é sério. Eu quero falar disso depois de um dia, contigo mesmo, pode dizer que é a teoria da conspiração, mas essa questão do vírus chines, esse negócio, a gente tem que entrar nesse assunto, mas o seguinte... Só você vê que o Dória tem reuniões sempre lá, cara, na China, tem respirador da China, equipamento da China... Os caras foram para uma guerra, os caras foram para uma guerra sem dar um tiro, né? Pois é, isso é uma coisa que já era falada, cara, em teoria militar a vida inteira, tem um monte de livro, que a próxima guerra será biológica, a próxima guerra será biológica, se foi um acidente, ou seja, pura incompetência e cagada, tipo Chernobyl, ou se for uma coisa do mal, a gente não vai ter que não saber agora. Exatamente. Mas tem problema, já gerou problema, já gerou problema. E teve essa origem, teve, isso é fato, tá? Isso é fato. Agora, e aqui não vai, não vai ser, você tocou no assunto bacana, que é o seguinte, a gente tem uma relação comercial com a China, de dependência, inclusive. Então, aqui não é uma afronta, nem um pedido de sabotagem ou boicote à China, não. A gente sabe da história da China, a gente sabe das tradições, sabe do modo de produção dos caras hoje, que vem de uma ditadura comunista, de um partido só e tudo mais, a gente tem a nossa crítica, mas aqui não é um pedido de boicote à China, não. Mas é importante que a gente enxergue, a gente reconhece as relações que são vitais para o Brasil, mas a gente reconhece o problema, porque não tem cego. Então, é importante deixar isso claro. E ver que muita gente do mundo político fica fazendo aliado com isso. O Ciro Gomes, por exemplo, que ainda bem que o print é eterno, como eu vou chamar de pegar aquela no meu, o Partido Comunista Chinês, ela mandou um print lá no posto dele, e todo mundo salvou aquilo ali. Exatamente. E o partido dele, o partido dele fazendo homenagem ao Partido Comunista Chinês. ninguém esquece disso, não. É eterno. É porque, assim, o problema da gente não é contra a China continental, não é contra o povo chinês, chinês e trans-chinês, não é contra o Partido Comunista Chinês, que é o partido único de um país totalitário. a nossa mira é muito clara. As pessoas não podem entender de uma forma diferente. Cara, assim como eu e você, nós não somos necessariamente o que o Brasil faz. Nós somos os indivíduos. A gente votou. Ainda bem que, dessa vez, a gente já está fazendo o tempo. Mas, enfim, está ali. Agora, por exemplo, você está falando... A gente fala assim, cara, quais são os próximos passos que eles vão dar? Ontem, por exemplo, é claro que a gente assina os mesmos canais, não é, cara? Você conhece os caras. Você tem a benesse de conhecer os caras que... Carlos Jordi, o pessoal todo... Cara, o Paulo Martins. O Paulo Martins, cara, ele está falando lá, cara, a embaixada da China mandou um aviso para os políticos brasileiros não elogiarem a presidência de Taiwan, atravessando a Taiwan. Um abraço, eu achei que... Mandou um abraço para o Paulo Eduardo Martins, lá do Paraná, um cara foda de Cielo, amigo querido aí. Paulo Eduardo, abraço. Fala, cara, se no teu canal eu sou teu pai, cara. Eu sou fã desse cara. Eu vou te falar uma coisa, irmão. A gente está, na verdade, numa guerra aí. Primeiro, tentando preservar vidas, isso é óbvio, respeitando aí as recomendações de tentar o mínimo de isolamento social, só sair quando for necessário, etc. Por outro lado, a gente tem o desafio de tentar preservar a economia, cara. Porque, numa análise direta e objetiva, a economia em frangalhos implica em vidas perdidas também. Existe uma relação de segurança, tá? Existe um cálculo que eu não sei. Ainda tem isso. Ainda tem isso. desempregados, número de violência não-morte é de violência estrutural. Perfeito. Perfeito. Mais desempregados, mais fome. Existe essa relação e é direta. Tem uma questão que é assim. Não tem fórmula mágica, não tem fórmula mágica. Cada dia é uma avaliação, dia após dia. Aí toma atitudes sanitárias, atitudes econômicas. Enfim, é uma avaliação. A gente está em guerra. Agora, é importante a gente levar em consideração e eu tenho defendido isso, mandei diversos ofícios para a Prefeitura do Rio. Eu estou muito atuante no gabinete pedindo pelo menos uma programação de retomada de atividades. E aí você falou um ponto importante que é a academia, não pela estética só não, é legítima a estética, mas não pela estética. A academia é saúde. É necessário que a gente, por exemplo, numa escola de artes marciais, que a gente retome porque faz parte da educação, de cidadania, de tudo isso. Então é importante que a gente não deixe de lado um dia a volta. Não é assim não, tem que ter uma avaliação e tentar gradativamente retornar. Claro que adotando as medidas de distanciamento, as medidas sanitárias de álcool gel e tudo mais, tentar se preservar da melhor forma, mas é importante demais que a gente entre nesse debate aí, de retomar as atividades que são importantes. E aí fica aí o meu pedido que você fale onde é que está a academia, a tua academia é sede do combate e que a gente possa retomar isso aí e que fica o convite aqui para a galera visitar, vai ficar a live no ar, já botei no meu feed. É, quando a gente puder voltar à vida, na Pereira de Siqueira 69, cara, tem uma pizzaria aqui embaixo, a pizzaria fechou já, foi um negócio que eu me senti mal, Pereira de Siqueira 69, a rua da Academia Delphine, uma rua bastante conhecida, na frente do Guanabara, a academia feita é só para isso, cara, na verdade você falou dois pontos, mas são três, se eu somar tudo, que eu não sinto pressionado. Risco, que a gente sabe que tem um risco, apesar de, o risco, ele não ser muito provável para mim e para você não, mas para pais e mães que convêm com a gente, quer dizer, eu já estou na faixa de risco, mas é entre 3% a 6% de mortes, quer dizer, né? Outro problema é o da economia que vai ferrar a gente de qualquer maneira e o terceiro, qual a intenção e o que vai vir depois? Porque assim, a gente já está preocupado, porque eu falei assim, peraí, a doença saiu de lá e os caras estão aproveitando a situação? Aparentemente sim. Eu ouvi dizer, não verifiquei se é verdade, aliás, eu não costumo falar fake news, eu não vou falar notícia falsa, mas enfim, eu não verifiquei ainda, mas aparentemente a China comprou fábricas em Singapura, comprou outras coisas. e já está havendo a retaliação, porque a Apple já não vai fabricar as peças lá, o Mike Pence, o vice do Trump, foi para Israel para conversar para não produzir mais coisas de software para a China, não sei exatamente o que é, a Índia vai tirar também muita coisa da produção lá. Então, a China já vai ter um problema, está havendo uma retaliação, não é possível que o mundo não enxergue, que enxergue eles da mesma maneira que a coisa disso. Poxa, mas foi sem querer, tá, tudo bem, foi sem querer que nem enxergue o Bill, mas fez merda. Você entendeu? Não é o fato da intenção, é o fato. É com culpa ou dolo, não importa, mas fez. Exatamente, culpa ou dolo, mas o nível da punição que você vai ter disso, mas quer dizer, as pessoas já estão fazendo essas escolhas, muita gente, pô, não vou comprar mais celular chinês, já não confio mais no chinês, não sei o que e tal. Eu tenho medo, é das pessoas, eu tenho pena mesmo, preocupação, na verdade, com as pessoas que já estão aqui há séculos, mas o cara só tem cara de chinês e sobrenome, não tem nada a ver, o cara é brasileiro, mas é, só é brasileiro, como qualquer um nome. Pagar o barco. Por isso que eu estou dizendo, não é para a gente sair fazendo aqui uma caça às bruxas, nem ter muito de retaliação, mas é importante ter consciência. É isso aí, é isso aí. a gente tem que ter esse cuidado, cara, olha só, não confundir povo chinês com partido comunista, que por acaso, ou não por acaso, PCC, é uma sigla no livro, serve para tudo que é ruim. É estranho, não é, cara? Tudo que é ruim, PCC. E, cara, eu acho que é isso aí, a gente apurou bastante, não é, não vamos avançar, senão a gente perde conteúdo para a próxima. Eu vou te dizer uma próxima. Ó, quero... Tem gente que ainda acha que o desarmamento é uma ideia boa, porque eu duvido se conversar comigo, eu não quero ver o cara aqui. Olha o cara de combato, olha o cara de combato, olha aqui, exatamente. Aí, olha o cara de combato aí, aí. É isso aí, cara. Ó, irmão, quero primeiro, vamos nos manter aí, esse um ano passou muito intensamente, cara, impressionante. E eu tenho feito essa meia-culpa. É, eu vi no cara. No meio de uma confusão tremenda, de uma confusão de coisa, etc., passou batido. Então, já era para ter feito esse movimento há mais tempo. Eu acho que é importante a gente agora avançar nisso, acho que é importante para o Rio de Janeiro, ainda que seja, ainda que inicie num modelo piloto, mas a gente ter alguma coisa dentro de uma escola. Me comprometo a diligenciar junto ao secretário de Educação, a gente tocar na Assembleia Legislativa, não só uma homenagem no campo pessoal pela tua história, né, uma comenda aí, um reconhecimento da Assembleia Legislativa, mas também em relação ao combato como instituição, como arte marcial genuinamente brasileira. Então, vamos interagir aí para a gente tocar isso em frente. Me comprometo agora, como um aluno, como um aluno, me comprometo em voltar ao treino, porque eu gosto, preciso, e quero dizer o seguinte, é uma honra, independente de qualquer coisa, sou teu fã, de verdade, por tudo que você representa, um mestre dedicado, uma vida de dedicação, uma arte marcial, desenvolvimento de uma técnica que tem milhares de seguidores, de adeptos. Você já escreveu o teu nome na história e tenho certeza que tem muito mais a fazer ainda. Então, é uma honra. Primeiro, ter sua confiança, ter o seu carinho, ter me tornado teu amigo e um fã que você tem aqui, irmão, de verdade, tá? É meu reconhecimento. Quero treinar com esse Paulo Buqueque que você está falando aí, que esse cara me sentiu muito bom. Pô, você já sabe com o teu voto, né, cara? Você já está aí, estamos juntos. Eu já avisei com a galera. Um abraço aí. Beleza, eu falo para todo mundo, eu não posso falar que a gente vai votar. A gente tem uma lista de razões para os caras não votarem nos caras erradas. Está certo, e escrachar mesmo, não tem papo na língua, não. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal dos concursos que eu falei, CFSD, todos aqueles que estão aguardando aí o chamamento, o pessoal do Corpo de Bombeiros e o pessoal do CEAP, que tem três concursos em aberto. Mais uma vez, quero dizer, a caneta não é minha, a decisão não é minha, mas eu quero dizer o seguinte, eu considero uma canalice, eu considero uma covardia fazer um concurso público e não convocar aqueles que meritoriamente foram aprovados, eu sou uma canalice. Então, independente do resultado, que isso não cabe a mim, eu sou uma voz para que isso não caia em esquecimento. Mas tenho aqui a minha devoção para essa causa e eu tenho tentado, junto com outros deputados, não é um mérito só meu, deputado Bruno Dauari, outros deputados têm entrado nessa luta. Então, aqui, agradecer a audiência, a confiança, mandar um abraço carinhoso para vocês e dizer que vocês têm uma voz da Assembleia Legislativa despretensiosa. Eu fico aqui, claro, a minha gratidão pela confiança, mas não tenho uma segunda intenção nesse momento, é sim fazer valer aqui a segurança jurídica dos senhores. E muito bacana estar falando aqui de algo com o mestre Paulo Albuquerque, que eu tenho certeza que o combato pode contribuir muito, não na formação e caráter para uma educação emancipadora para as nossas crianças e jovens, mas também na formação desses heróis do Rio de Janeiro que são os agentes de segurança pública e que podem aprender muito com o combate em todos os sentidos. Obrigado, irmão. Obrigado pela tua disposição, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, pelo teu carinho e pela tua confiança, tá? Tenha meu respeito sempre. Fiquei super feliz com isso e fiquei chocado com essa realidade dos concursos, cara. Fiquei chocado para 2014. Duas. Cara, mete pau aí porque essa galera precisa, cara. Vamos embora. E para você que não ouviu a live desde o início, a gente abriu a live aqui, tanto eu quanto o Paulo, mostrando a nossa consternação, nossa tristeza, que o dia de hoje e tudo o que tem acontecido é justamente a antítese do que a gente viveu na eleição em 2018, que saímos vitoriosos. É triste ver o mesmo campo ideológico brigando, se degladiando e, sobretudo, independente do viés ideológico, os nossos inimigos são da esquerda e, mais do que isso, quem sofre é o Rio de Janeiro, que não merecia, sobre hipótese nenhuma, estar vivendo, de novo, uma história tão triste, justamente num momento de tanta fragilidade, de tantas incertezas. De mim, tenham a certeza, primeiro, da independência e depois, que dentro da Assembleia Legislativa a gente vai tentar fazer todo o esforço, todo o necessário, torcendo como deputado e, sobretudo, como cidadão do Rio de Janeiro para que os fatos sejam apurados e, efetivamente, aqueles que transgrediram sejam punidos exemplarmente com o rigor da lei e com o agravante de terem cometido esses atos de transgressão justamente no momento de tanta fragilidade com a pandemia. Só para deixar claro que a gente tocou nesse assunto, não poderia se esquivar disso e estamos falando agora no final para você que não acompanhou a gente desde o início. Obrigado, mestre. Estamos juntos, tá? Obrigado, meu irmão. Pode fechar aí. Vamos lá. Abraço. Vou deixar no ar aí e vamos para o lado. Quero ver aqui na academia. Estou contando o tempo, hein? Amarcado. E não é compromisso político, não, hein? É papo sério, pô. Coisa de combatente. Combatente. Brasil. 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 Obrigado.